E aí pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, desta vez a pedido de uma inscrita do canal E ela pediu o seguinte, olha eu tenho um terreno pequeno de 5 de largura, que seria 5 de frente e 15 de fundos E eu queria fazer uma plantazinha bem simples mesmo para construir dois pisos Um primeiro piso contendo uma garagem, uma sala, um quarto, um banheiro e uma cozinha E aí a gente elaborou esse projetozinho aqui, está aqui tudo certinho, com as medidas tudo certo Aqui se encontra o primeiro piso e o segundo piso O total do primeiro piso, 34 metros quadrados de construção E o segundo piso maior um pouquinho, que a gente aproveita um espaço em cima 55 metros quadrados A parte de cima se encontra aqui com o vão da escada, uma área de chegada da escada E a gente colocou em cima dois quartos grandes E um quarto menor, podendo ser utilizado com a área de computador Ou até mesmo projetar um banheiro maior em cima Porque o espaço não oferece muita coisa e embaixo o banheiro ficou bem pequeno Ok? A gente deixou um espaçozinho também no fundo Uma passagem lateral E também deixamos uma frente para que dê para parar o carro E organizar um jardim, elaborar um jardimzinho na lateral Então aqui está a planta, essa planta está no nosso blog também Com todas as medidas certinhas E aí eu vou mostrar o projeto em 3D Em 3 dimensões, para você ver como ficou legal Ok? Bom, Lysilene, olha só Essa planta primeira que você está vendo aqui É a parte de baixo E essa a de cima Eu vou te mostrar aqui no formato em 3D Para você ver como ficou legal A gente colocou essa cor Mas é opcional Isso aí você troca aí É claro, com certeza Colocamos até um piso vinílico ali Aqui, olha só Seria a escada Como você está vendo, essa parte aqui é a de baixo A gente fez aqui uma parte lateralzinha aqui Que é um jardim que você pode elaborar Esse espaço cinza aqui é a garagem Deixamos um corredor lateral de aproximadamente 80 centímetros Que é para ventilação, circulação No fundo tem um pequeno espaço também aqui De aproximadamente 1 metro e meio Uma areazinha de serviço Deixa eu virar aqui Legal para você poder ter uma noção aí Esse azul que você está vendo ali é o banheiro Aqui é um pequeno quarto Na parte de baixo é uma cozinha O espaço é muito pouco mesmo A gente conseguiu apertar tudo aí E fazer isso aí Essa aqui seria uma salinha A gente fez até um painel aqui Para ficar legal ali Para dar um charme bacana na sala Agora eu vou te mostrar a parte de cima Que é essa aqui Como você está vendo aí Aqui é a chegada da escada A escada ela sobe ali E ela chega aqui Nessa chegada aqui cinza Aqui você tem um quarto no fundo Um quarto grande também As metragens estão lá na primeira planta Com janela lateral Outro quarto menor aqui Também você pode Até mudar aqui Você pode fazer um bom banheiro Aqui em cima Sendo que o lado de baixo O lado de baixo ficou muito menor E um quarto de frente Um quarto de frente super grande Super bacana E se você aumentar A laje na frente um pouco Alguns Eu acho que um metro A frente mais Você consegue jogar uma varanda Aqui na frente Vai ficar bacana esse quarto Com a varanda de frente Mas como você pediu Um projeto bem simples mesmo Eu acho que ficou um projeto Muito bacana Muito assim Bem dividido E não tão simples Assim E a gente jogou Essa cor Essas fachadas Brancas As janelas Todas de branco Eu acho que ficou legal Está aí Aqui é o murinho Vamos ver aqui no fundo Deixa eu dar mais uma virada Para você ver legal Está aí um bom vídeo Está aí o seu projeto Que você pediu Eu agradeço a você Pela participação Está inscrito no canal A você que não se inscreveu Ainda se inscreva E esse projeto Pode servir de inspiração Para muitos outros Que tem um terreno De Deixa eu falar aqui Esqueci de um detalhe Esse terreno Ele tem 5 metros Gente De largura Por 15 De fundos E a gente elaborou Esse projeto aqui Com Aproveitando aí 4 metros Até porque Tem desconto de paredes Também Que acaba Caindo um pouquinho A largura Nos seus 3 metros E 70 3 metros E 80 Ok Valeu Um abraço a você E tchau Tchau E tchau Tchau